Companheiros funcionários, aqui quem fala é a Corina. Venho pedir a vocês o voto para a Chapa 1. A Chapa 1 é a chapa que representa realmente a categoria. É uma chapa que vem de anos a anos lutando pelo funcionário. Tanto os funcionários do município de Caxias, como os funcionários do CEP Central e de outros municípios. A Chapa 1 é uma chapa de base, que sempre lutou pelos nossos direitos. É uma chapa que tem vários companheiros dentro dela, que luta pelo direito do funcionário. Eu peço o voto para a Chapa 1. Juntos somos fortes.